É o livro grande, página 101. O assunto é restrições para o denominador. Estamos estudando as expressões altivas. Aquela expressão tem letras e números. E essa letra a gente passa a chamar de O, ou variável. Quando aprendemos a calcular o valor do método de expressão altiva, quando tiver uma variável, por exemplo, a maioria das variáveis que a gente usa os fios, é necessário a gente substituir esse valor de x, porque ele falou que ele é atribuído, está certo? Ele dá o valor, a gente substitui e faz a operação. Hoje a gente já vai ver restrições para o denominador. Bom, então diz assim, acompanha aí o primeiro parágrafo da página 101. Ele diz assim, algumas expressões, vou sentar bem direitinho, tá bom? Algumas expressões algébricas não representam um número para alguns valores atribuídos, as variáveis. O microfone é o que vocês são. Ah, gente, vocês já estão reclamando. Eu não vou dizer que eu recebo. É, gente. Eu não vou dizer que eu recebo. É, gente, peraí, viu? Na página 111, não sei se vocês eram muito certo. É porque está dando o mesmo assunto. É o assunto de ontem, certo? É página 97. Agora que eu estou olhando, não. Página 97. Quando eu olhei, eu não disse a mão, eu não lembrei. Pronto. Quando a gente viu, só relembrando. Vocês falam, viu? Porque eu estava pensando que era no sério. Quando a gente viu, equações do segundo grau, por isso, naquele formatozinho, onde aprendemos a retirar os coeficientes, A, B e C. A gente vê também que a gente pode encontrar as raízes ou solução da primeira função. Aí hoje a gente vai ver como é que se resolve a equação do segundo grau quando ela for incompleta. Então, veja bem. a gente está na página 97. Aqui agora. Eu vou explicar na quadra mesmo. Eu vou explicar essa palavra pela imagem. Então, a gente vai ver o seguinte agora. Nesse último tópicozinho do livro 36, a gente está no último tópico, que tem assim, stop vermelho, resolução de equações do segundo grau do tipo, certo? Ax ao quadrado e ac. Com A diferente de zero. Então, ele diz assim, Quando for quando for pra fazer o exemplo, eu faço um quadro. Ele diz assim, ó. nesse capítulo, acompanha aí, viu? Já que eu lembro de vocês é que eu já não vou pensar. Nesse capítulo, você aprenderá a resolver equações incompletas do segundo grau. É... Eu acho que não é legal. Eu vou dar vocês são, vocês são. É, né? Pronto. Oi, Patrícia. Oi. Eu queria ouvir. É só que está barulhendo o microfone, eu não sei. Pronto, obrigada. Obrigada. Pronto. Vamos ver. Ó, página 97. Nesse capítulo, você aprenderá a resolver equações incompletas do segundo grau. Em que B é igual a zero. Pronto. ou seja, equações que podem ser escritas na forma. Então, deixa eu colocar aqui no quarto. Agora, você já vai começar. Ontem, a gente aprendeu, uma equação que tem esse formato de equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais Bx mais C do A zero é uma equação, tem esse formato, chamada equação do segundo grau. Aprendemos a retirar os coeficientes A, B, C, e vimos também que esse A, B e C são chamados coeficientes da equação do segundo grau. A equação do segundo grau, geralmente, a gente não precisa fazer qualquer equação, qualquer letra. Aí, hoje, a gente vai aprender a resolver essa passada, sendo que era da forma contrária. Então, por exemplo, aqui foi o que eu falei antes. A equação do segundo grau, o A não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Esse A, para existir a equação do segundo grau, esse A não pode ser zero, para existir o zero aqui, A vai ser diferente de um quadrado. Então, pode ser que a equação fala que o valor de B, o coeficiente B, ou o coeficiente C. se faltar B ou C, a gente chama ela de incompleta. Certo? Se faltar B ou C, ou B e C, a perspectiva. Então, a gente vai aprender agora a resolver a equação incompleta. Criva um exemplo aqui, porque a gente não pode ter um exemplo. E não ia cuidar. Aí, ele diz assim, veja um exemplo. Vou aí, vou para o segundo parágrafo, agora, da página 97, já no finalzinho. Ele diz, Joana estava pensando no seguinte problema. Ela pensou assim, o triplo, se o triplo do quadrado de um número é igual a 147, então, qual é esse número? Então, nesse caso aí, ele não deu a equação já pronta. Ele deu uma linguagem, Joana, que é a linguagem em português, e a gente vai transformar para a linguagem matemática, para a linguagem da expressão algélica. Então, ele diz que o triplo e o triplo. É o primeiro exemplo. Então, ele vai estudar uma equação de um 5-mograma. Sendo que na forma mais simples e básica, não vão ser um 3. Outros tipos. Outras formas de um 3. Então, ele diz o triplo, que é o 3 vezes, que fosse o dobro, é duas vezes. O quinto, 5 vezes, e assim, por diante. Bom? Então, o triplo é 3 vezes o quadrado de um número. Eu não sei que não é que é uma linguagem que é uma linguagem. Mas poderia ser qualquer letra que você escolhesse, qualquer variável. Então, é o triplo de um quadrado de um número. Então, a gente coloca esse número desconsciente que a gente chamou de x vai levar ao quadrado. Aí, é igual o que você vai colocando. Quanto a linguagem usual que é a linguagem da mesma portuguesa, que a gente trabalha, transformando para a linguagem matemática, que é a linguagem que tem letras que a gente chama de um número simples e operação. Tá vendo? Então, o triplo do quadrado de um número. Quadrado para escolher de um número. Pegou a lá quanto sempre para o efeito. Sempre para o efeito. Aqui, a gente tem uma equação com o segundo grau que o fundo dos corredores que a gente formou a equação com o segundo grau através desse probleminha. Agora, a gente vai aprender a resolver, tá bom? O exemplo é ele. de um número com o segundo grau. Pronto. Então, como é que a gente vai fazer? Vai resolver. Vai fazer o seguinte, usando as operações inversas da matemática. Tá bom? Então, por exemplo, o que eu quero encontrar é o valor de x. Então, a gente vai isolar o x. Vou deixar aí só o x. Deixa eu usar o x. Aqui é a equação do x ao quadrado. Ela é incompleta. Tentar a preta e resolver é uma equação incompleta do x ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Isola o x ao quadrado. Esse 3, se está muito planejando do outro sinal do x ao quadrado, ele vai passar de um x ao quadrado. E olha, por quê? Porque sempre que a gente tem uma equação na equação é uma igualdade. entre operações matemáticas e existe variável, né? Porque passam a linha. Então, se a operação em vez da equação é uma equação ou o preço é uma equação, aí eu vou repetir o x. O que acontece? Você utiliza a operação dessa equação para a equação do x ao quadrado. Certo? Essa parte tem o lito. Mas aí, e bivônia, quer copiar, por exemplo, Maria Júlia? Essa aí. Tá. Quer copiar o exemplo? Quem tem o livro não precisa, que está aí na página 97. E aí eu vou precisar da parte de cima para copiar. Eu estou sem caderno aqui. Certo. Depois você revela. Opa, e dá a foto da colega na página. Só vou exemplo, não é da página? Mas o importante é você entender, certo? Eu isolei o x ao quadrado, aí repeti o 147 e o 3 passou de 15, que é o preço em 2. O que a gente está fazendo? Resolver a equação de grau incompleta. Ou seja, a equação de uma forma pequenininha. Ainda bem, porque no nome não age a equilíbrio. A equilíbrio é a equilíbrio. A equilíbrio era a equilíbrio. A equilíbrio é a equilíbrio. trabalhou, certo? Essa equilíbrio foi assim. Então ficou assim, x ao quadrado igual 147 sobre o preço. Vou fazer aqui em cima a divisão, certo? De 147 sobre o preço. Vou fazer essa divisão para o centro ou de o preço. Isso também não. Vou chamar mais a coisa. O que é que está importando? Eu quero só organizar aqui. Acho que eu quero fazer aqui em cima porque essa equilíbrio não é a equilíbrio. É só o próximo assim. Pronto. Eu vou pegar o número 147 dividido por 3, certo? Eu vou pegar o número 147 dividido por 3, O número 147 dividido por 3. Agora a gente revisa a divisão. A luz até a 14 para poder efetuar a divisão, ok? Então vamos lá. 3 vezes 5 uma pessoa da próxima de 4. Vai ser 4, né? 3 vezes 4 é da 2. Acompanhe, A divisão de 9. 3 vezes 4 é 12. 12, para a parte da 12 sobra 12. Abaixa o 7. Por que mais o 7? Porque o 12 dividido por 3 que é menor. Então a gente vai fazer 27 por 3 é o número de 3. Qual seria? É só lembrar da guarda de 3. Dividido e o resto é 0. Então a gente encontrou o resultado da divisão de 147 por 3. Bom? Agora eu vou dar uma apagadinha para a gente continuar a resolver a nossa equação de segundo grau. que é a forma mais simples e a divisão de 2. A gente a diferença é do outro de 2. A divisão de 1 de carão certo? E vou fazer aqui. E vou fazer 49. E não? A gente acabou de fazer. Isso aqui é o quadrado. E não. Diz o quadrado é igual a 49. Então, depois de aqui a gente vai pegar. E no nível você tem duas opções de fazer. Eu já não vou fazer aqui. Você pode estirar aí a raiz do número do lado direito. Você pode fazer assim. Esse quadrado aqui ele se transforma em raiz quadrada. Então você coloca aqui mais ao nível. Eu vou explicar agora porque você coloca mais ao nível. O 2 é de raiz quadrada. Esse 2 aqui é porque é uma equação de surpresa do grau que existe duas raízes. O máximo de duas raízes. Então vai ser uma positiva para a matéria. Esse x ao nível se transforma em raiz quadrada. Bom? Isso foi mais ou menos raiz de 49. Agora isso aqui não. Mais ou menos foi a raiz de 49. É aquele número multiplicado por ele mesmo que dá 49. que vai ser igual a quanta? 7. Aí o número vai colocar x igual a 7 ou x igual a menos 7. Então a gente tem esse primeiro exemplo e resolveu a equação do segundo grau. x igual a 7 ou x igual a menos 7. Encontrando a solução da equação no segundo grau no completo. Esse foi o primeiro exemplo. Eu vou fazer mais um outro exemplo do lado direito. Se tiverem dúvidas vocês perguntam que eu vou fazer o exemplo do lado direito. Esse é o negócio aqui. Deixa eu ver o seu proporcionalidade. Pronto. Eu vou fazer o lado direito. essa placa aqui do nível da resolução. Ele só não mostra como é que chegou a x. Você pode botar a raiz. Vê, gente? Você pode até sentar para se lembrar para estudar. uma dica que eu quero estudar é você pegar os exemplos e refazer. Quando você for refazer os exemplos fica mais fácil de você fazer o exercício do papo. Porque a matemática já é direta. Você vai lá faz o exemplo e refaz o exemplo que eu fiz e depois vai para o exercício. Aí você começa a aprender. Pronto. Aí na fase 98 tem outro exemplo de como resolver uma equação de segundo grau incompleta. Pode ver que ela é incompletazinha porque ontem a gente viu que tem a completa porque os três coeficientes. Mas só no ano que a gente vai aprender a resolver ela por os três coeficientes. Esse ano é só ela dessa forma assim. Aí na página 98 o primeiro parágrafo diz assim algumas equações completas do segundo grau pode ser resolvida usando as equações incompletas. Por exemplo para resolver a equação que ele está dando. Pronto. ele dá essa equação aqui. X menos 1 ao quadrado é igual a 4. O que a gente vai fazer? aí vocês olham agora para esse quadro isso aqui ó que está no meio aqui parte verde essa parte verde é para não explicar para a explicação agora. Então para resolver essa equação do segundo grau sendo que ela não está desenvolvida certo? Ela não está desenvolvida como é que eu sei que ela se não dispõe de 2. Então para resolver esse tipo de equação a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer a mesma coisa que estávamos fazendo agora na equação anterior sendo que essa já veio prontinha né? Então a gente vai fazer x menos 1 que faz mais ou menos a raiz do 4 e como tivesse aquele outro que a gente fez ainda agora né? Quando você tem um número elevado ao quadrado do nível esquerdo da igualdade ele vai para o lado direito como na raiz quadrada como eu fiz aqui com 4 tem um esponho de 2 lado esquerdo dependendo de 6 se tiver só um x ou uma equação desse cada que eu tenho esse 2 se transforma na raiz quadrada com as duas opções de solução uma positiva e outra negativa bom? Então aqui é mais fácil de resolver essa negativa na equação incompleta mas que ela está na forma incompleta então você vai criar a raiz de 4 a dobra de x de 1 vai mais ou menos em raiz quadrada de 4 é aquele número que é multiplicado por ele mesmo que é 4 e você 2 aí agora você vai resolver essa equação duas vezes para encontrar porque como é uma equação equação do segundo grau por causa do que foi 2 aí você vai fazer o seguinte você vai resolver quando x x menos 1 foi igual a mais 2 e x menos 1 igual a menos 2 do jeito que ele fez aí nesse quadro que ficou do livro esse quadro verde certo? então aí ele me mostra essa passagem mas você vê que ficou um quadro maior de 2 ali aí eu vou apagar aqui para a gente encontrar o valor de x certo? ele só apaga aqui fica o lado então parou assim x menos x igual a mais ou menos a raiz de 4 a gente tem a parada aqui tá isso? bom então aqui você vai fazer x e x vai dar mais ou menos quadrada de 4 é 2 então repazendo aí você vai fazer x menos 1 igual a mais 2 primeiro resolve essa equação aqui você vai resolver duas vezes quando o x quando o 2 for positivo e depois quando o 2 for negativo para a gente encontrar o valor de x certo? então o x você isola deixa ele sozinho no lado esquerdo para poder encontrar o valor dele e esse 1 que está subtraindo ele passa somando com uma operação inversa sempre utiliza operações inversas para resolver a equação no caso aqui ela era do segundo grão mas passou a ser do primeiro eles põem que é 1 que vai ficar 2 mais x mais x que é o valor que está aí no livro a primeira raiz o que é raiz? é o valor de x da equação do segundo grão tá bom? é o valor de x agora a gente vai encontrar a outra raiz eu vou colocar aqui a gente vai fazer assim ó x menos x para a raiz e faz duas vezes que eu vou falar ainda agora depois que você extrair a raiz você tem que resolver a equação do primeiro grão duas vezes uma quando vai no positivo da raiz e outra quando vai no positivo fica aqui em cima aí x você isola esse aqui faz um até o menos certo? e você vai escrever os números que estão conhecidos do lado direito veja só a variável do lado direito que é a linha né? então também nos dois mais um então o que vai ser no lado direito agora? menos dois mais um você pega dois tira uma e coloca o sinal do maior novo então quando a gente tem uma equação do segundo grau incompleta como foi o caso desse ela iniciou assim a equação x menos um ao quadrado ela já está incompleta porque ela não está desenvolvida teria que aparecer os coeficientes a, b, c para ela ser completa como não apareceu a gente resolve por raiz quadrada a gente saiu a raiz quadrada do membro direito da igualdade do lado direito e a gente saiu a raiz de 4 de 2 quando chegou aqui em 2 aí a gente resolveu 2 mais 1 fiz igual a 3 então eu tenho a minha primeira solução já que é a equação do segundo grau eu tenho duas raízes não acho então a primeira solução é para assistir que nem 4 e para lá a outra solução que eu fiz menos 12 eu fiz menos 12 eu fiz e eu fiz sinal menos 12 mais 1 deu menos 1 subtrar e dar o sinal para o mundo então eu tenho o x e a linha então como vocês veem aí no livro página 98 ele diz assim como x menos 1 ao quadrado resolveu 4 temos x menos 1 do lado e x menos 1 ao menos 2 mesmo jeito que eu fiz ele está fazendo então encontramos duas raízes que são chamadas de solução da equação do segundo grau x linha e x linha pronto já foi esses dois exemplos que estavam faltando para a gente terminar a equação do segundo grau no caso da prova de vocês o assunto só vai até a equação se acerta do segundo grau eu vou colocar para a minha que está muito recente tá bom então vocês já iam ver vocês estão me escutando gente cadê vocês hein estão me escutando oi Yasmin professora estamos escutando ah certo certo eu estou no silêncio tá bom pronto gente a página de casa essa página não redeu a gente concluiu a equação do segundo grau mas aí vocês estudam até a página 96 para cá assim para a prova essa equação do segundo grau apesar de lá no calendário aí a página 98 é a página de casa pronto aí tem essa outra página aí mas essa página aqui seria no computador o web aí a próxima página é sobre profissionalidade certo aí eu vou espelhar a imagem dessa página para a gente ver pelo menos um exemplo tá bom assim então a página de hoje é a página 98 tá bom que foi onde resolvemos a equação do segundo grau completo dois anzinhos aí só um minutinho enquanto eu espelho aqui a imagem viu para a gente continuar só um instante tá bom Obrigado. 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 Estou conseguindo ver. Deixa eu olhar aqui. Pronto. Essa é a página, gente. A página 100 do livro, está certo? A gente terminou o assunto de equações. A gente vê equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Aí você se lembra quando for estudar a prova bemestral, estude só as equações do primeiro grau. A do segundo que eu terminei a explicar hoje, não. Por que não? Deu para a gente fazer tantos exemplos, certo? Agora a gente vai para a página 100, onde a gente vai revisar esse assunto de proporcionalidade, tá bom? Então, vamos assentar um pouquinho. Aí, se der tempo, eu passo o vídeo sobre proporcionalidade. Aí, ele diz assim, ó. Se não dá para ver direito, eu acho que dá para ver um pouquinho, né? Esse tópico é sobre proporcionalidade, né? Tem a ver com expressões algébricas que foram iniciadas no assunto. Aí, ele diz assim, ó. No sétimo ano, você já estudou o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. E situações de não proporcionalidade. A gente tem três tipos. Depois a gente vai ver no vídeo e aqui também nos exemplos, certo? Nos exemplos que eu vou explicar. A gente usa muito no sétimo as grandezas proporcionais. E aí, no oitavo, a gente retorna, né? A gente revisa mais um pouquinho. Então, tem três tipos de grandezas. Proporcionais, as diretamente proporcionais, a inversamente e as que não são proporcionalidade. Não tem relação uma com a outra. Aí, ele diz assim, ó. Vocês estudaram também a regra de três simples, uma ferramenta importante. Agora, não deu pra ver, não. Essa parte aí saiu um dia. Vou ver se eu acho o erro de vocês na internet. Eu achei do certo. Olha aqui na página sempre. Isso não vai ver como é mesmo. Mas aí, a gente tá nessa página. Ele diz assim, ó. Uma ferramenta importante pra resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais, né? A chamada regra de três simples. Não sei se vocês estão lembrados no ano passado. Vamos relembrar algumas situações que envolvem grandezas diretamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais. A gente vai ver dois exemplos. O primeiro que é direto e o segundo que é inverso, tá bom? Pronto. Aí, eu vou ler aqui esse primeiro exemplo. Então, acompanhe direitinho aí. Ou pelo livro ou pela tela do celular ou pelo computador de vocês. Esse primeiro exemplozinho que tá dentro desse retângulo. Ele diz assim, ó. Uma situação simples. Elisa contou 6 metros de um tecido por 420 reais. Quanto ela pagaria por 9 metros deste mesmo tecido? Então, veja bem, ó. Antes da gente montar essa regra de três, a gente vai pensar nas grandezas. A gente tem dois tipos de grandezas. A gente tem a grandeza em dinheiro, né? É um tipo de grandeza. E quando eu falo grandeza, é uma característica de algo que a gente vai utilizar, tá certo? E tem a grandeza que é a do comprimento do tecido. O tamanho do tecido aí. Então, ele diz assim, ó. Aqui dentro do retângulo, ele diz, observe que se o número de metros duplica, então o valor a pagar também duplica. Ele tá dizendo o seguinte, se você, por exemplo, se você comprou 6 metros de um tecido, se você comprou 420 reais, se dobrar, ou seja, se for 12 metros de tecido, então vai dobrar o valor. Certo? A gente usando a lógica, né? Se você comprar algo e depois você dobra a quantidade, então o valor também vai dar bom. A quantidade, no caso aí, é o comprimento. Se fosse 6 metros, se aumentar pra 12 metros, então você iria pagar o dobro de 420, que é 840, né? Assim, aí eu vou continuar a ler aqui o que ele diz. Se os metros triplica, então o valor a pagar também triplica e assim por diante. Ele tá querendo dizer o seguinte, que essa grandeza de dinheiro, que é o valor em reais do preço, né? A grandeza do preço, relacionada com o comprimento do tecido, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos entender o que é isso, diretamente. É quando você tem um valor de uma grandeza, se ela aumentar, a outra grandeza aumenta também. Então a gente entende por isso que ela seja diretamente. Então ele fala aí que a grandeza, o número de metros ou quantidade de metros de tecido e preço, são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, à medida que eu comprar mais tecido, maior quantidade, né? O tamanho maior do tecido, eu vou pagar mais. Então, quando uma grandeza aumenta e outra aumenta, a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Certo? Qualquer dúvida, pergunte, viu? Isso aqui é mais uma revisãozinha do tecido. Aí a gente tá vendo montamento. A gente utiliza aqui uma expressão de abelha. Pronto, aí ele forma um... Como vocês estão vendo aí a tabela, ele forma uma tabelinha. Ele bota o número de metros, 6 metros. Ele coloca aqui o número de metros, 6 metros. E o preço em reais, 420 reais. Isso é muito fora da realidade, né? Mas o professor colocou 6 metros para 420 reais. Aí, no próprio problema assim, não tem um pouquinho, ele diz quanto ele vai pagar por 9 metros. Então, debaixo dos 6 metros, você põe 9 metros. Porque vai ser um novo tamanho que você vai comprar. Ele quer saber quanto você vai pagar. Isso aí a gente faz muito no comércio, esse tipo de preço. Sendo que a gente faz direto na calculadora. Faz logo e intuitivamente, em vez de fazer uma regra de preço. Algumas vezes, a pessoa lá, uma regra de preço, ele já tem pronto uma expressão lá no computador. Fazer direto. Então, quando for 9 metros, a gente não sabe o preço. Aí, a gente vai chamar de x, que é a importância, certo? O valor da grandeza de preço. Aí, a gente vai formar duas razões. A razão número de metros, do lado esquerdo da igualdade, que é 6 números. E a razão, o preço. Que é 420 sobre x. Tá bom? Aí, quando você forma essa igualdade, você tem duas razões. E essas duas razões formam uma proporção. Uma proporção em maquinário que é um conjunto de duas razões. Aí, depois você for o cruz esquerdo. Multiplica 6 vezes x, dá 6x. E 9 vezes 420. Aí, quando você multiplicar 9 vezes 420, vai dar um valor que vai dividir por 6. Pronto. E agora, deixa eu vir aqui. Vou dar uma paradinha aqui. E agora, eu vou explicar aqui no quadro, tá bom? Então, a gente tem a seguinte situação, certo? Eu vou explicar aqui no quadro essa parte do cálculo. A gente tem o seguinte, ó. A gente tem o seguinte, ó. Vou fazer aqui no quadro, porque fica melhor. Eu vou explicar. E agora, eu lembro, o número de metros. Toda vez que você for resolver uma regra de três, você resolve fazendo a cada item. E fica mais fácil de você entender o número de métodos de testes, quando tem um livro. Quanto? Sete? Não, seis métodos. Seis métodos, a pessoa pagou quanto? É o preço de reais. Quatrocentos de livros. Certo? Você faz a relação entre as grandes. Número de métodos. Eu estou... Se ela quiser comprar nove métodos, quanto ela vai fazer? Eu não sei. Aí eu coloco uma importa x, tá certo? A importa que é a variável, que é x com c. Aí com isso você forma duas razões. Eu passo um prazo aqui, compro uma fração. Que a fração é uma razão. Eu coloco uma medida que ele me encontrou. E agora eu vou parar aqui pra gente fazer os fatos. Bom? O primeiro exemplo. Eu acho que eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma de volta aqui. Quando você tem duas razões, e aqui é uma regra de três simples. A simples trabalha com duas razões. A composto trabalha com duas ou mais razões. A terceira razão. Então o que você vai fazer, ó. O produto do direito e do cheiro. E aí na linguagem popular a gente chama de cruz credo. Tá bom? Então aqui eu vou fazer seis vezes cinco. É sete vezes. E nove vezes vinte. Vamos fazer, né? Vou multiplicar. Nove vezes vinte. Não, desculpa. Nove vezes vinte. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Esse número vai ficar perto. Pronto. A gente vai calcular o valor que a menina vai pagar pelos nove metros de tecido que ela comprou. Então vamos multiplicar nove vezes quatrocentos e vinte. Tá bom? Nove vezes zero dá. Zero. Zero. Doze vezes vinte. Deixei. 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 Deixa eu desculpa. Estou vendo esse vídeo. Novamente. Nove vezes zero dá zero. Doze vezes nove. Deixei. 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 Quatro vezes vinte. Quinze. Mais um subiu, dá trinta e sete. Olha o pano de dinheiro. Se eu repagar, se comprar 9 pedras de pesquisa, 3.185, mas ainda vai gastar o final, certo? Eu vou só apagar, vou apagar aqui a notificação, 3.000, só por conta disso, olha aí, já falei e apagar, 3, só um estudo, 3.780, pronto, eu multipliquei 6 vezes x, eu deixo imitado 6x a multiplicação, multipliquei 9 vezes 4.780, deu 3.780, agora a gente vai, olha, o ponto é que eu vou dar um preço, que é a variável que a gente está querendo saber, que é o preço do tecido. Se ela comprar, ela é 9, né? Então a gente vai pegar 3.780 por si, 3.780 por si, 3.780 por si, e assim que contaremos o valor de x, tá? Então vamos lá, vou fazer a divisão, tá certo, gente, isso aqui tem no último livro do Membriu? Eu vou fazer uma revisão, vamos fazer isso aí, sim...